Alguém Seja um oceano em que eu possa mergulhar Não diga nada, não faça nada, não pense nada Enquanto só me espere até te encontrar Até te encontrar Alguém Alguém Que não faça sentido E eu possa entender Alguém Que ouça o que eu digo E saiba responder Fique sentada Fique parada Fique calada Só me espere Até te encontrar Até te encontrar Encontrar Alguém Alguém Que viva o presente Alguém Que saiba ver além Alguém Alguém Que nunca me abandone Alguém Que não Que não Me faça De refém Alguém Não diga nada Não diga nada Não faça nada Não pense nada Por enquanto Só me espere Só me espere Até te encontrar Te encontrar Não diga nada Não diga nada Não faça nada Não pense nada Por enquanto Só me espere Até te encontrar Até te encontrar Até te encontrar